A universitária de psicologia Ana Clara Benevides, ela deve ser enterrada hoje no interior do Mato Grosso do Sul, morreu depois de passar mal durante a apresentação da cantora Taylor Swift, isso ainda na sexta-feira, quando ainda era proibido, vetado pela organização do show, entrar com água, com garrafinhas d'água por uma questão de segurança. Aí mudaram o protocolo, o procedimento, mas precisou morrer alguém para que esse protocolo fosse alterado. A gente traz mais informações agora com a Rosane Kotowski, também ao vivo com a gente. Bom dia, Rosane. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, o corpo da Ana Clara Benevides, que morreu na sexta-feira, no primeiro show da Taylor Swift aqui no Brasil, vai ser sepultado hoje, às 9 horas da manhã, na cidade de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul. O corpo da Ana Clara chegou ontem em Campo Grande, graças a uma vaquinha virtual. Em menos de 12 horas, os fãs da Taylor Swift e pessoas também que ficaram muito tocadas pela história da Ana Clara, foi levantado um valor de 30 mil reais em menos de 12 horas. E aí o corpo dela foi transladado ontem do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Aí de Campo Grande foi levado para Sonora, onde está sendo velado, começou a ser velado ontem, 7 horas da noite, e vai ser velado até agora, 9 horas da manhã, quando o corpo vai ser transportado, então, para Pedro Gomes, onde ele vai ser sepultado. Isso tudo aconteceu, né, nesse final de semana. A mãe da Ana Clara, a Adriana Benevides, agradeceu aos fãs a toda essa movimentação, disse que a filha dela, sabe que a filha dela foi muito amada, agradeceu a todos e falou que quem for pai, que foi mãe, que Deus que abençoe os filhos dessas pessoas que ajudaram, né. Então, a Ana Clara morreu, infelizmente, durante o show, logo no começo do show, na segunda música do show da Taylor Swift, lá no Rio de Janeiro. E aí, naquela movimentação toda, como vocês já falaram, né, depois as regras foram alteradas, a Secretaria Municipal de Saúde disse que ela teve uma parada cardiorrespiratória, mas que a causa da morte ainda não foi esclarecida, e que o laudo do Instituto Médico Legal vai atestar o que levou ao óbito da jovem. A empresa, né, a produção, a organizadora do show, a Time for Fun, disse que realizou contato com a vítima, que deu toda a assistência, mas que respeita também o direito de privacidade da família e dos amigos nesse momento de dor, mas disse que a família não quis contato, mas mesmo assim reforça que tem um canal aberto com a família, que mantém-se solidário nesse momento, só que a gente precisa destacar que, apesar de toda essa solidariedade, Sheila, Carla e ouvinte, quem levantou o dinheiro para fazer o translado do corpo da Ana Clara foram os fãs, foram eles, em menos de 12 horas levantaram 30 mil reais. E se a gente tiver um tempinho ainda, Sheila e Carla, eu queria destacar aqui quem que foi a Ana Clara, né, na vida das pessoas. A Ana Clara era uma estudante de psicologia da faculdade da Universidade Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso, e aí ela era tão querida, os relatos que a gente tem nas redes sociais, nas declarações, nas reportagens, é que a Ana Clara era uma pessoa de luz, por onde ela passava, ela deixava a vida das pessoas mais agradável. E prova disso, nessa madrugada, chegou de Mato Grosso, de Rondonópolis, um grupo de 30 colegas da Ana Clara, essas pessoas faziam faculdade com ela, e todos falavam a mesma coisa, que a Ana Clara era uma pessoa muito feliz, muito de luz, que mudava a vida dessas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, né, para quem que a Ana Clara vai fazer tanta falta, logicamente, né, além da mãe, dos amigos e tudo mais. E aí eu entrei no Instagram da Ana Clara e vi uma postagem do dia 25 de junho da Ana Clara, com o sobrinho dela, o João Lucas, e ela postou no dia 25 de junho uma foto, né, e o João Lucas estava comemorando o aniversário de nove anos, e ela escreveu, hoje a gente comemorou os nove aninhos da vida desse serzinho que faz os nossos dias tão mais especiais. Te amo. Então, com certeza que a Ana Clara vai fazer falta muito, com certeza para o João Lucas também, que tem nove anos, que comemorou o aniversário ao lado da Tia, agora no meio do ano, e que daqui a pouco, infelizmente, vai ter que sepultar o corpo da Tia, que foi se divertir lá no Rio de Janeiro, e volta dessa forma para a família. É, infelizmente não voltou viva. Obrigada, Rosane. E é importante o que a Rosane fez, que como a gente estava falando, né, Sheila, no caso das enchentes, quando você coloca nome, quando você coloca um rosto, quando você mostra família, isso consegue talvez trazer a dimensão, um pouquinho da dimensão, do que é uma perda como essa, né. A entrevista da mãe é de partir o coração também, do pai, e a mãe falando, assim, muito sentido, obviamente, muito chocada, mas quem já perdeu uma pessoa querida, sabe o que é pensar, a minha filha está no Rio de Janeiro sozinha, eu não sei quando é que ela vai voltar. Quando a mãe diz isso, olha, é de arrepiar, porque quem já perdeu alguém muito próximo, sabe que a sensação é justamente essa. Né, ontem, como a Rosane também trouxe, né, foram os fãs da Taylor Swift, que fizeram essa vaquinha, a fanbase dela, como a gente costuma dizer, né, a base de fãs, é muito forte, é muito unida, e ontem se levantou a possibilidade de fazer até um protesto no meio do show, né, de fazer um período de silêncio ali, em determinado momento do show, porque fã que é fã sabe de tudo isso, sabe ali da, né, exatamente a ordem das músicas, em determinado momento vai acontecer isso e tal, e no momento em que as pessoas aplaudem muito no show, a ideia seria fazer, ali, um momento de silêncio total e completo, mas aí isso circulou nas redes sociais ao longo de toda a segunda-feira, mas no fim das contas, essa ideia foi cancelada no fim da tarde, aí eu imagino que tenha também, né, uma certa mãozinha da própria produtora do show, né, da própria produção da artista, pra evitar que isso acontecesse, porque a turnê já não tá sendo fácil pra Taylor Swift, né, encarar mais uma dessa. É, Aliás, tem fãs cobrando, né, um posicionamento mais claro, mais firme, direto, da Taylor Swift, acho que ela chegou a se manifestar em redes sociais, mas uma parcela importante dos fãs cobrava uma homenagem, uma palavra durante os shows, né, em relação a isso, e não houve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.